No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu limpei essa máquina, ela ficou assim, tá? Não ficou 100%, mas pelo menos ficou um pouco melhor do que antes. Fica melhor depois que você faz umas 3 ou 4 vezes. Antes de começar, você vai precisar de uma escova de dente velha, tá? Você vai começar a limpar aqui por cima mesmo a máquina, tirando poeira dos lugares menores. E você vai precisar também de um plástico filme e uma coisa que é bem baratinha, água oxigenada volume 40. Esse daqui custou R$2,30 e você pode estar usando de qualquer marca. Para limpar a máquina na parte de baixo, você vai virar ela desse jeito e vai tirar essa parte de baixo com a chave de fenda ou então com a ponta da faca que nem eu estou fazendo, tá? Você vai tirar essas duas partes de baixo, você vê que elas estão bem sujinhas, tá? E vai começar a limpar aqui na parte de baixo, aqui dentro, tá? Tomando cuidado, você pode usar um pincel ou então a escova de dente, mas vá devagar, tá? Para não mexer nessa parte da máquina aqui de dentro, tá? Então, você vai limpando devagar, tá? E para depois começar aqui na parte de cima. Depois que eu termino, eu vou pegar uma buchinha de lava-louças, bem velhinha, e vou colocar água oxigenada volume 40 aqui na parte amarela. E vou passar na máquina toda, tá? Passa de leve, não tem pena, tá? Agora, toma cuidado para não entrar dentro da máquina o líquido. Então, você não precisa ensopar a bucha, tá? Você vai passando aos poucos, só para melar, tá? Você não encharca, não. Você vai passar na máquina toda, na parte de cima, aqui na parte dos botões, na parte de baixo também. E isso, você vai fazer tanto na parte da frente, na lateral, e vai virar e vai fazer o mesmo procedimento na parte de trás. Depois que eu termino de passar a água oxigenada na máquina toda, eu vou envolver a máquina com esse plástico filme, tá? Eu vou enrolar a máquina toda com esse plástico filme, e se você quiser dar umas duas ou três voltas, não tem problema. Termino e deixo aqui no cantinho agindo. Eu vou limpar essa parte de baixo que eu tirei da máquina, e vou fazer o mesmo procedimento. Vou passar água oxigenada nela toda, com a bucha. E outra coisa, é bom você usar uma luva também, que eu esqueci de avisar, tá? Para depois, a sua mão não ficar com alergia, tá? Depois que eu terminei esse procedimento, eu lavei bem as mãos com água e sabão. Aí, depois que eu termino tudo de passar água oxigenada e envolver com plástico filme, eu vou deixar no sol, o dia todo. E se não der, você coloque no outro dia também no sol, tá? Depois de dois dias no sol, agora eu vou tirar esse plástico filme todinho. Se você perceber, ele deu um pouco mais de clareada. Ele tá amenizando aquela sujeira que ele tinha. Amenizou mais, ele deu uma clareada, pelo menos nessa parte de baixo. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pedacinho de bucha, molhei com um pouquinho de água sanitária, e vou colocar um pouquinho de detergente na bucha aqui, e vou esfregar nela toda, tomando cuidado para o líquido não cair dentro da máquina, tá? E se você prestar atenção, eu não tirei a água oxigenada. Eu deixei, e vou fazer esse procedimento aqui com a água oxigenada, o resíduo da água oxigenada, ainda na máquina. Então, você vai fazer essa limpeza, vamos dizer assim, nela toda. Vai passar a escovinha nessas partes dos botões, nas partes menores, e vai limpar com um paninho velho, tá? Esse paninho velho tá seco, de preferência, passe ele seco. E tire bem todo o resíduo do que você acabou de passar, tá? Aí, vai sair todo o resíduo, tanto da água oxigenada, como da água sanitária, com o detergente que você passou por último. O resultado de primeira não fica 100% garantido. Mas aí, você vai repetir esse procedimento mais uma, duas ou três vezes. Quem vai saber a necessidade é você, tá? Eu indico repetir esse procedimento mais duas ou três vezes. E olha como ela fica depois. Esse procedimento, eu fiz duas vezes nessa máquina. Olha a diferença de como era antes e como ela está agora. Espero muito que você tenha gostado dessa dica. Se inscreva no canal se você ainda não for e deixe o seu gostei. E aí E aí E aí E aí